Olha a receita de hoje. Não preciso nem falar nada, né? É um sucesso. Torta holandesa, super fácil de fazer. Bora aprender comigo? E o melhor, não vai no fogo. Então, bora começar nessa receita de torta holandesa, que parece um bicho de sete cabeças, mas, gente, é a torta mais fácil que tem pra você fazer aí na sua casa. Vamos começar bem simples, bolachinha de maisena, tá? Bem simples. Vou colocar aqui no meu triturador, opa, e se você não tiver, pode fazer no liquidificador que dá certo igual. A única diferença é que se você for fazer no liquidificador, tem que bater em duas ou até três vezes pra ele se dar conta de bater e triturar. Então, bora colocar aqui. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, lembra de deixar o joinha, se inscreve no canal, que me ajuda muito a trazer sempre mais receitas pra vocês, beleza? Vamos triturar essa bolacha. Bolacha triturada, eu vou entrar com a minha manteiga derretida aqui mesmo no triturador, tá? Vou colocar aqui. E agora a gente bate só pra misturar. Bolacha triturada, vamos abrir aqui. Gente, então vamos montar nossa torta. Primeiro, forma de fundo removível é muito importante pra gente desenformar essa torta depois. Mas é claro, como eu já ensinei vocês, isso aqui eu tô fazendo pra ter uma apresentação bem bonita pra vocês. Mas, se você não quiser fazer assim, mais difícil, quiser fazer numa forma de vidro que você já serve direto, ou quiser fazer num copinho, fica perfeito igual, beleza? Pra identificar que é uma torta holandesa, o que a gente precisa? Dessa bolachinha coberta com chocolate, tá? Eu tô usando essa redondinha, mas a gente tem aí no mercado, hoje em dia, até quadrada, retangular, que dá certo igual. Eu vou começar primeiro pela massa, que é a nossa bolachinha triturada, que a gente vai colocar no fundo da forma, tá? Então, vira toda ela aqui. Virei a minha massa aqui na forma, e aí eu vou com uma espátula, com uma colher, até com o fundo do copo, e a gente vai amassar e deixar ela bem lisinha aqui embaixo, tá? Como essa massa não vai pro forno, é muito importante que a gente faça ela bem amassadinha e compacta, pra na hora que você servir, ela fique inteirinha embaixo da sua torta, tá? Pra eu ter mais controle pra fazer isso, eu tô achando que essa espátula tá muito grande, eu vou trocar por uma colher. Prontíssimo! A massa tá bem compacta aqui embaixo, ó, bem lisinha, vocês estão vendo? É muito importante você pressionar bem, pra não ter problema depois. Vamos colocar aqui, e agora a gente vem fazer a lateral da nossa torta, com a bolachinha, com o chocolate. Então aí é só montar com o chocolate virado pra fora, gente, claro, porque depois a apresentação tem que ficar assim, né? Coloca uma do ladinho da outra, e vai rodando a sua forma, até completar a volta toda. Prontíssimo! Os bolachinhos, ó, e ainda eu peguei um pacote só, ainda sobrou umas bolachinhas aqui, depois eu como e é isso aí. Agora vamos mudar aqui, eu vou colocar minha batedeira, e a gente vai fazer o recheio dessa torta, que é muito fácil de fazer. Bora lá comigo! Gente, então pra fazer o nosso recheio, a gente vai começar pela gelatina. Então aqui tem um pacotinho de gelatina em color, e eu vou seguir as instruções que estão atrás do pacotinho da embalagem mesmo, normal, faz aí como tá na sua embalagem. Então aqui tem um pacotinho, e eu vou usar a minha água que tá lá, vou misturar, água fria mesmo, tá? E vou hidratar ela, enquanto a gente faz o nosso recheio. Depois eu só esquento no micro-ondas, e a gente mistura aqui, tá? Vou deixar ela aqui descansando um pouquinho, enquanto a gente cuida do nosso recheio. Aqui eu tenho creme de leite fresco. Gente, a base dessa torta é o creme de leite fresco, então não adianta querer mudar por de caixinha, ou por chantilly pronto, que não vai dar certo. Essa torta tem que ser o creme de leite fresco, tá? Vou colocar aqui na minha batedeira. Creme de leite na batedeira, uma colher de sopa de açúcar. Não vou colocar muito açúcar, porque a gente vai usar leite condensado pra essa torta. Só que eu coloco o açúcar pra ajudar a montar o creme de chantilly que a gente vai bater agora. Vamos lá, vou fechar aqui minha batedeira. E aí, gente, é o segredo. Não pode tirar o olho, porque o chantilly bate muito rápido, e pra virar manteiga é mais rápido ainda. Então não tira o olho do seu chantilly. Começou a engrossar, parou. Beleza? Pronto, gente, ó. Ele começou a marcar o chantilly lá embaixo, a gente já tira. Na dúvida, tira antes, porque é melhor você fazer antes e ele finaliza depois, do que você fazer errado, entendeu? Porque virou manteiga, não tem como salvar. Aí você acaba de fazer a sua manteiga e come, mas com o açúcar no denípa ficou como fazer a manteiga. Então presta atenção aí, tá bom? Agora pra gente fazer aqui, vou colocar uma lata de leite condensado. E eu vou mostrar a gelatina pra vocês, gente. Olha como ela fica durinha. Ó, tá vendo? É só fazer como tá nas instruções da embalagem. Então, do jeito que ficou durinha aqui a minha gelatina, agora eu vou colocar no micro-ondas os 15 segundinhos que estão nas instruções da minha embalagem, e depois a gente mistura no creme da torta. Pessoal, 15 segundinhos, minha gelatina tá completamente derretida. Vou começar batendo primeiro esse leite condensado aqui na mistura do chantilly, e depois acrescento a gelatina. Então vamos lá. Agora que a gente só vai misturar os ingredientes, não precisa colocar na velocidade máxima, tá? É só pra misturar mesmo. Leite condensado misturado, vou colocar a gelatina. E vamos bater. Prontinho, gente. É só misturar que tá pronto. Olha a nossa mistura como fica. Ela fica molinha assim mesmo, e é normal, tá? Porque a gente colocou a gelatina e ela vai firmar na geladeira. Então vamos lá, gente. Ó, meu creme tá finalizado. É muito fácil, né? É só misturar os ingredientes. Se você não tiver batedeira, pode fazer no fuê. Só vai demorar um pouquinho mais pra você chegar no ponto do chantilly. Mas dá certo igual, não tem problema, tá? Não vai deixar de fazer essa maravilha só porque não tem batedeira em casa, tá? Então vamos lá. Vamos virar esse creme. Pessoal, a nossa base tá pronta, mas antes de eu finalizar com a ganache, a gente tem que levar isso aqui pra gelar. Porque se eu colocar a ganache aqui agora, ela vai fundar na torta. Então vamos levar pra gelar. Depois a gente faz a ganache e a gente finaliza a torta. Quatro horas depois, a minha torta tá completamente firme, tá vendo? E agora a gente vai fazer a ganache pra gente finalizar ela. Então aqui eu tenho novamente chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Junto do chocolate, vou colocar o meu creme de leite, uma caixinha de creme de leite dessa que a gente compra no mercado e vou levar pro micro-ondas pra derreter. Eu vou fazer primeiro 30 segundos, dou uma misturadinha e faço mais 30. Enquanto minha ganache tá fazendo no meu micro-ondas, eu vou desenformar. Vamos ver? Essa é a hora da verdade. Ai meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, olha que linda que ficou. Deu certinho, certinho. Vou agora colocar aqui na minha travessa. Pessoal, dá uma olhada nessa ganache, que linda que ela ficou. Então eu fiz em duas vezes, de 30 segundos, como eu ensinei. E aí o segredo é bater, 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 misturar, misturar, misturar muito bem com a colher e ó, fica super brilhosa. Agora a parte mais legal é que a gente vai cobrir a nossa torta, ó. E agora eu coloquei tudo no centro e a gente vem com a colher e espalha só pra ela chegar nas laterais. E gente, a nossa torta tá pronta. Olha que coisa mais linda. Se você fizer aí na sua família, eu tenho certeza que ninguém vai acreditar que você que fez e foi você que fez porque é muito fácil de fazer. Ó, maravilhosa. Vamos cortar e ver como ela ficou no meio? Gente, olha que linda. É um sucesso essa torta. Ninguém acredita de tão fácil que é de fazer, né? Ó, vamos ver dentro? Ó, super cremosa. Hum, que delícias. Gente, não tem nem mais o que falar, né? Essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. Não esquece que toda semana tem receita nova. Um beijo e até o próximo. O que foi? Ele pegando as coisas que estão... Tipo, se você... O carnaval bombando ali, hein? Quer que eu pegue uma colher limpa? Deixa eu pegar uma colher limpa. Fica mais bonito, né? Acabei com todas as colheres. Tchau, tchau, tchau.